Fala, galera! Tudo bem com você? Tudo maravilhoso? Alisson Maia por aqui e com muita alegria, com muita gratidão, eu venho fazer uma palestra no sentido de que você saiba o quão importante é ter foco. Porque quem tem foco tem poder. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que você já começasse a refletir como que pode uma mesma situação onde as pessoas têm o mesmo número de horas no dia, que as pessoas têm as mesmas atividades e parece que umas pessoas conseguem fazer mais do que as outras. Como essas pessoas fazem mais, elas obtêm mais resultados, são mais remuneradas por isso, elas têm mais performance. A diferença entre as pessoas que têm foco e aquelas que não têm é que elas sabem aonde querem chegar. E a pergunta é, será que você tem estabelecido o foco de maneira correta a ponto de você saber literalmente o que você quer para a sua vida? E como você sabe o que você quer para a sua vida, você simplesmente consegue obter o resultado que você tanto deseja. A palavra foco vem do latim, que é a capacidade de você aproveitar toda a energia já disponível ao seu redor e convergí-la para um único ponto a fim de produzir resultados grandiosos. Eu gosto de dizer que é convergência de forças. Eu não sei se você, assim como eu, quando criança, você ganhou aquelas lupas. E quando eu, no meu caso, ganhei uma lupa, meu pai me ensinou a fazer fogo. É exatamente isso. O que eu fazia juntamente com meu pai? Eu ganhei uma lupa dele e ele falou, olha, vou te ensinar a fazer fogo. E eu, como não fui uma criança muito certinha, né? Eu gostava sempre de estar fazendo arte. Eu fui e aprendi a concentrar toda a energia do solo em um único ponto, a ponto de eu conseguir queimar diversas cadeiras do meu irmão. Mas é, porque eu chegava, né? E na balanha de casa, eu ia lá pela manhã, gostava de ficar tomando um sol e eu aproveitava para brincar e fazer aquela convergência de energia. Eu simplesmente pegava toda a luz do sol e filmava num ponto, né? Uma folha de papel lá no caderno dele, para que aquilo ali começasse a queimar. Porque eu era meio arteiro, né? Eu tenho certeza que talvez você pode ser meio arteiro como eu. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse é o seguinte. Você realmente sabe estabelecer o foco certo da maneira correta? Eu gosto de dizer que o foco, ele pode ser dividido em três aspectos. O primeiro aspecto do foco, eu gosto de chamar de foco visionário. O que significa o foco visionário? É a forma de você estabelecer uma visão de onde você quer chegar. É o seu futuro. É aquilo que você almeja. Por exemplo, você quer aumentar o seu salário. Você quer passar a ter um salário de 10 mil reais. Este é a sua visão. É o foco visionário. A partir do foco visionário, você começa a ter clareza de onde você quer chegar. Você começa a... É a sua capacidade de estabelecer metas e objetivos. Aqui eu posso dizer que são metas e objetivos. E essas metas e objetivos, eles podem ser... Tanto para aumento de salário, como não ter um casamento melhor, como ter um corpo ideal, como ter uma saúde perfeita, como ter um equilíbrio emocional. Então, o foco visionário é a clareza, é a certeza de onde você quer chegar. Você precisa ser bem específico para saber qual é a sua meta e o seu objetivo. Porque quando mais específico você for, fica mais difícil de falhar ao longo do caminho. Porque você vai saber aonde que você quer chegar. Há um caso, uma pesquisa muito interessante na Universidade de Whale, que em 56... Na década de 50 aí, foram feitas uma pesquisa com estudantes e daqueles que sabiam quais eram as metas e objetivos de vida. E quando eles sabiam as metas e objetivos de vida, eles começaram a ter clareza. 20 anos mais tarde, os pesquisadores voltaram e foram entrevistar aquele grupo de participantes da pesquisa. E constataram que aquelas pessoas que tinham metas e objetivos de vida, eram as pessoas que mais estavam sendo bem remuneradas, que tinham uma qualidade de vida melhor, que tinham propósito e clareza daquilo que estavam fazendo. Foi impressionante o resultado dessa pesquisa. Capaz de mostrar que quando você tem meta e objetivo, você sabe aonde você quer chegar. E quando você sabe aonde você quer chegar, você tem clareza. E a pergunta é... Quais são as três coisas mais importantes do seu casamento hoje? Quais são as três coisas mais importantes da sua empresa? Quais são as três coisas mais importantes da sua saúde? Dá um pause nesse vídeo e volta a responder essas questões para quê? Para você começar a gerar clareza. O segundo tipo de foco que eu gosto de dizer é o foco comportamental. E o foco comportamental, ele está relacionado ao que você pensa, sente e faz. Aqui é a ação. Quando eu falo no pensar, o que você anda comunicando com as pessoas à sua volta a respeito da sua visão? Daquilo que você almeja? Como você se comporta? A respeito do que você tem falado para as pessoas? Quando eu também falo assim, pensar, você precisa dedicar um tempo pensando sobre a sua meta, sobre o seu objetivo. Afim de você escrever, passar para o papel aquilo. Porque isso tem um papel... Passar para o papel tem uma importância muito grande naquilo que você deseja. E a partir daí você consegue ter mais clareza. E a partir do momento que você sente que você está mais próximo da sua meta ou do seu objetivo, você começa a relacionar. Relacionar com pessoas que também estão comprometidas com a meta e o objetivo. Isso faz com que você tenha mais clareza, mais consistência. A partir do momento que você comporta nesse sentido, você vai começar a pensar mais sobre a sua meta. Vai vir mais ideias para que você comece a ter ações, para que as suas ações geram aquele sentimento de certeza de que você está assim, num caminho certo. Você precisa sentir-se como a sua meta já fosse realizada. Então, você pega foco visionário, foco comportamental e o terceiro foco que eu gosto de dizer é a persistência. Persistência. Ou algumas outras pessoas gostam de chamar de ser consistente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa manter o tempo que for necessário até você conseguir. A persistência é fazer dar certo até dar certo. A física quântica, neste ponto, ela fala uma situação muito interessante, que quem cria a realidade é o próprio observador. Então, será que você tem conseguido manter o seu foco, o seu direcionamento de maneira consistente, a fim de você criar a sua própria realidade? Você precisa, sim, sempre estar persistindo para que você consiga alcançar o seu resultado desejado. A partir do momento que você consegue entender que o foco é uma ferramenta poderosa, você, primeiro, vamos lá, recapitulando, você precisa ter uma visão. O que a visão vai te gerar? Vai te gerar clareza para que você consiga entender quais são as suas metas e os seus objetivos. Depois de você ter o foco visionário, você vai se passar para o foco comportamental. O que é o foco comportamental? Você vai pensar quais são as ações que você vai tomar para que a sua visão, para que a sua meta seja cumprida. Você vai sentir-se no sentido de estar fazendo e realizando aquelas ações. Você vai procurar pessoas que fazem a mesma coisa. Você vai se comportar. Por exemplo, eu gosto de corrida. Se você gosta de corrida, você precisa comprar revistas de corrida. Você precisa estar envolvido com pessoas que também curtem corrida. Você vai começar a entrar no meio social. E depois você vai ter a persistência, a consistência, que é o quê? Fazer dar certo até dar certo. Porque, como diz a física quântica, quem cria a realidade é o observador. Então, basta um pensamento, um sentimento, para que você crie aquela realidade que você deseja. Então, espero que você tenha compreendido qual é o poder do foco. O que isso vai te gerar na sua vida. Você trace aí a sua meta. Você trace ações, pensamentos, para que isso consiga. E caso você tenha pensamentos negativos, eu quero que você sempre cancele esses pensamentos e volte o seu foco aonde você quer chegar. Para que a partir dali você consiga estabelecer ações, que é a persistência para fazer dar certo até dar certo. Eu espero que você tenha entendido o que é o poder do foco. O que isso vai te gerar com clareza, para te gerar resultado, para que você consiga cada vez mais acertar o alvo em cheio, com um sniper. A ponto de você conquistar, sim, os seus resultados desejados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha compreendido o que significa o poder do foco. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.